Sim, eu vou lhe descrever minha opulência divina, mas apenas uma parte, pois a minha opulência não tem limite, ó Arjuna. Entre os homens sou o rei, e entre as armas sou o raio, entre os luzeiros o sol, e entre os astros sou a lua, e entre os objetos imóveis sou as montanhas e malas, entre os ritos sou o canto dos santos nomes de Deus. Dos sentidos sou a mente, e nos seres a consciência, das mulheres sou a fama, e dos fortes sou a força, dos opressores o tempo, dos animais o leão, dos geradores de filhos sou o candarpa, Deus do amor. Entre os purificadores sou o vento poderoso, o tubarão entre os peixes e entre os rios sou o ganges, entre as estações eu sou a primavera florida, entre as letras sou o ar, e entre as águas sou o mar. Eu sou o jogo dos dados, de todos os trapaceiros, de todos os argumentos sou a conclusão harmônica, sou de toda criação, o começo, o fim e o meio. Sou o senhor da riqueza e o senhor da devoção. Sou a simente da vida, de todas as existências, não há ser móvel ou fixo que possa existir sem mim. Saiba que todas as belas manifestações criadoras brotam só de uma fagulha do meu esplendor sem fim. Saiba que todas as belas manifestações criadoras brotam só de uma fagulha do meu esplendor sem fim. Saiba que todas as belas manifestações criadoras brotam só de uma fagulha do meu esplendor sem fim. Saiba que todas as belas manifestações criadoras brotam só de uma fagulha do meu esplendor sem fim. Amém.